Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime, manhã de terça-feira. Bom gente, terça-feira bem tranquila, viu? Nesta manhã na 16ª seccional de Polícia Civil, sem presos e sem transferência. Mas temos informações para você. Lá da grande área do Santarezinho, ao IPP, ao comando do delegado Eric Peterson, fizeram uma operação chamada Ipojucan, colocaram um elemento perigoso atrás das grades, esse que você está vendo aí agora. É o Alex Gama da Silva, o vulgo Buzu. Olha, com ele foi encontrada essa quantidade em dinheiro e essas munições, viu? O delegado Eric Peterson falou com a equipe de reportagem sobre esta operação. Vamos acompanhar aí. Bom dia. Houve uma tentativa de homicídio no dia 26 de janeiro do corrente ano, por volta de 9h30, na rua Ipojucan, no bairro de Santarezinho, na qual a gente conseguiu ouvir várias testemunhas, conseguimos ouvir também a vítima. A vítima sofreu de 3 a 4 disparos de arma de fogo, a vítima não ganhou a óculos e a gente conseguiu, através dos depolimentos da vítima e das testemunhas, identificar os autores desse crime. A gente representou pela prisão preventiva do mesmo e no dia de hoje foi desencadeada pela IP do Santarezinho mais a DRR, aqui de Santarém, delegacia de roubos, de repressão a roubos. E a gente, chegando à casa do Nacional Alex, a gente conseguiu localizar 20 cartuchos de munição calibre, então 40, dinheiro trocado, e a gente aprendeu também dois aparelhos celulares. Isso tudo em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de um mandado de busca-preensão na residência do Nacional, expedido pela terceira vara criminal aqui de Santarém. o Nacional foi apresentado aqui na delegacia e está sendo flagranteado pelo crime de posse de arma de fogo de uso preventivo. Isso, ele está sendo flagranteado, como eu falei, pelo crime de posse de arma de fogo de uso preventivo por estar nessa munição calibre .40. A vítima já se recuperou e ainda está no hospital? A vítima, pelas informações que a gente tem, ela já se recuperou e encontra-se na sua residência. Bem, a gente tem um problema sério hoje em dia, que é o problema de furto, né? A gente tem muitos furtos, principalmente furtos à residência. É um crime complexo, difícil de se resolver, porque, na maioria das vezes, a gente não tem testemunho e não tem imagem de câmbio de segurança que possam ajudar nas investigações. Mas o que tem chegado aqui na delegacia, a gente tenta identificar os autores e tenta recuperar os pés das vítimas que foram subtraídos. Assim como os crimes de roubo também, os meses para cá, deu uma reduzida e diminuída. Aqui na grande área de Santanezinha, esses crimes de roubo, mas são crimes que acontecem muito aqui no nosso país. E nessa manhã de terça-feira, em uma de suas fiscalizações, a CIPAMB, Companhia Independente de Policiamento Ambiental, apresentou dois elementos na Delegacia de Polícia Civil. Eles estariam neste caminhão aí, gente, com muita madeira, viu? Sem nota fiscal. Os dois foram conduzidos até a seccional e apresentado ao delegado plantonista. Vamos conversar um pouquinho com o policial aí da CIPAMB, que falou sobre a pressão deste caminhão abarrotado de madeira, sem nota, né? Madeira ilegal. Vamos acompanhar aí? Bom dia, com os colegas da empresa. Na verdade, a guarnição, durante rondas aí na área da PA 270, na entrada da cidade, se depararam com o caminhão. É um caminhão característico já de produção de madeira, né? Sem a de ambientação nenhuma. No decorrer da abordagem foi, se configurou o crime ambiental, que é o transporte ilegal de madeira, informe a lei de ambientagem. E, de imediato, foi feita a pressão do condutor do veículo, do caminhão e do material, e está sendo feita a apresentação aqui na Delegação de Polícia, a autoridade competente. O que os suspeitos dizem? Bom, na verdade, o motorista já é residente, diga-se de passagem, né? Ele afirma que a madeira não é dele, que ele está fazendo apenas o transporte, porém não sabe declinar o proprietário da madeira aí. Então, não está sendo a casa. E olha, tem notícia boa também, viu? O rapaz, infelizmente, marcou para a vagabundagem. Foi na casa de sua namorada, ali no bairro da Floresta, acabou deixando a sua motocicleta, viu? Que é um bem, bem caro, que é essa aí que você está vendo, uma Lander, viu? Avaliada, mais ou menos, a 25 mil reais. Deixou em frente a residência com a chave no contato. E é claro que os bandidos já gostaram muito de ver ela ali, né, gente? Com essa chave no contato, pronta para ser levada. Foi levada, mas em menos de 24 horas, os policiais do 35º Batalhão conseguiram recuperar. Olha a sorte, viu, gente? A moto foi recuperada numa área de mata, ali no bairro da Floresta. Olha, você está vendo aí o momento em que os policiais do 35º Batalhão fizeram aí a busca, né, gente? Da motocicleta e foi devolvida ao seu dono. Não pode marcar para a vagabundagem. Mesmo sem chave, eles já levam. Imagina ele vendo ali aquele presentinho, viu? Presentinho ali com chave no contato. E a moto foi recuperada, já encontra-se aí com o seu dono. Só para avisar, finalizar e avisar a população de Santarém que tem 52 internos nas ruas, viu, nas ruas da cidade, naquela chamada saídinha temporária. Então tenha cuidado, feche suas casas, cuidado aí com seus estabelecimentos. Alguns são do bem, né? Estão prontos para mudar de vida pagando aí seu alto preço. Mas uns não. Uns aproveitam para fazer furtos e roubos. Sabem que não tem mais nada a perder. Então, só para avisar, 52 internos estão nas ruas da nossa cidade de Santarém. Bom, essas são as informações de hoje. Hoje fomos rapidinho. Hoje não teve preso, não teve transferência na seccional de Polícia Civil. Vamos ficando por aqui. Curta, comente e compartilhe. Siga a nossa página no Facebook, Jornal O Impacto. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri